Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo com vocês lá do canal do Vício Nerd, que ele fez um vídeo aqui novo a respeito de um anime que ele julga ser muito bonito. O nome do vídeo é um belo anime que ninguém conhece, Planet Survival, beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. E quando se trata de anime novo, eu gosto de saber até pra poder assisti-lo e dar a minha opinião também, quem sabe, no futuro aqui no canal. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o meu gão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Crente de esse esquema, a Black Shark está aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho andando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com um tubarão. O maluco é bravo! E eu quero aproveitar aqui e agradecer aos membros do canal, aqueles que estão apoiando aqui o meu canal, beleza? Que é o Kiyomi Araragi e o Daniel Bezerra, beleza? São dois mitos aí que estão me apoiando no momento, eu agradeço muito a vocês, um salve aqui do Negão, beleza? E, galera, eu vou deixar também aqui na descrição, parece que está tendo uma campanha lá no Discord, beleza? Eu tenho o Discord, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, pra caso vocês consigam vencer, é tipo uma disputa, pelo que eu entendi que vai ter lá, que é daquele Gramsci, Gramsci, sei lá, que você desenha, né, e eu acho que tem que adivinhar, eu acho que é isso, né, um dos administradores aí decidiu fazer, ele me pediu autorização, eu autorizei, se vocês quiserem participar, vocês podem participar dessa campanha lá, né, que é tipo um desafiozinho maneiro, e quem vencer poderá me pedir um vídeo, né, pra poder eu reagir, tá bom? Mas lá eles vão explicar melhor as regras e que tipo de vídeo vocês podem me pedir, que é, obviamente, não vão ser todos os vídeos que vocês vão me pedir que eu vou poder reagir, né, se for, por exemplo, já reage um anime, eu não vou poder reagir aqui no YouTube e também em outro lugar, no momento eu não tô querendo fazer, tá bom? Mas vou ver essa parada aí mais pra frente, beleza? Então, sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta novinha e boa, valeu? Você aí, que está sentado em algum lugar, sei lá, já ouviu falar deste anime aqui? Não. Planet Survival. Mujin Yakuzei Sayayu, ou como também é chamado, Unihab The Planet Survival, ou, como a maioria das pessoas chamam, até porque é mais fácil, Planet Survival. Ah, o que falar deste anime aqui, cara? Imaginem, cara, um anime sem violência, um anime sem eti e apelação. É, eu sei, é difícil. Olha só pra esses animes aqui, não consigo fazer sucesso sem derramar uma gota de sangue. Calma, gente, tô brincando, calma. Mas sério, esse anime aqui, cara, tem uma história muito bonita e pura. Não pura maldade, mas pura! Mas não pense que ele é um anime bobinho pra criancinha, que nem esse de vender brinquedinho não, tá? É um anime pra todas as idades, cara. Contendo cenas muito dramáticas e emocionantes, com personagens carismáticos que vão evoluindo com o passar do anime. Animes que eu irei apresentar pra vocês nessa minha mais nova new series do canal. Onde eu irei recomendar animes fodas que poucas pessoas conhecem. Pra você aí que achava que eu só falava mal de animes. Mas antes de começar, deixa aquele mesmo esqueminha de sempre, por favor, deixa o like, o meu noto aí, por favor, o cara me ajuda muito. Se gostar desse vídeo, segue lá no Twitter, o YouTube tá na tela, no comentário fixado, lá eu posto coisas todos os dias. Se torne mesmo no canal, o cara que vai me ajudar bastante, o cara é sério. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Bora! Tá legal, eu aposto que você deve estar pensando, o que é esse manével de tão bom nesse anime, cara? O cara que odeia Naruto. Calma, gafanhoto. Eu explico. Planet Survival é um anime de ficção científica lançado em 2003 no Japão. Contendo 52 episódios e 3 nove áreas. Esse é um daqueles animes que entrou pra lista de... Passou, mas ninguém viu. Aqui no Brasil. Ele foi exibido lá pelo ano de 2007 pelo falecido Animax. Que até hoje eu tenho deveras saudades. Sério, eu lembro que eu chegava da escola que nem um Sonic the First. Pra assistir esse anime, cara. Mas, continuando. A dublagem brasileira do anime também é algo de se elogiar, cara. Sendo feita pela aclamada e também falecida... A série foi animada pela Madhouse em parceria com a Telecom Animation Filme. Dirigido por Uichiro Yano, o anime se passa no século 22. Onde humanos agora vivem em colônias espaciais. Onde desenvolveram tecnologias muito avançadas. Mas a natureza é... não existe mais. Pois um desastre ecológico destruiu a terra. O anime gira em torno da nossa protagonista Luna. Uma garota de 14 anos que vive com sua companheira gata-robô Chaco. E nem o que cuida dela. Durante os primeiros minutos do anime, é mostrado que ambas ainda estão vivas graças ao heroísmo do pai de Luna. Que morreu em um acidente na colônia em Marte, tentando salvá-la. Suas últimas palavras foram... Sobreviva! E de fato, ela sobreviveu, se tornando uma garota forte e determinada. Yes! Determinação! Ela inicia seu primeiro dia na sua nova escola. Onde quase morre. É, mas calma. Sua determinação não o deixou. Yes! Determinação! Nesse mesmo colégio, conhecemos seus futuros companheiros de viagem. Viagem é essa que você vai entender em breve. Nos temas próximos da sua casa. A primeira das suas companheiras é Charla. Uma garota tímida e sem muitos amigos. Porém, isso muda com a chegada de Luna. E graças a sua simpatia sem limites, acabam se tornando melhores amigas. Bad friends! A outra é Menoli. Uma garota de personalidade meio fria e que quer ser responsável por tudo e todos. Também temos Howard. Ele é tipo o Playbozinho mimado filhinho de papai criado que ele cumpreia. Porém, apesar dele demonstrar ser um moleque irritante para um carvalho no primeiro momento. E de fato, ele é às vezes e muito. Ele também é o personagem mais engraçado, cara. Sério, vai por mim. Também temos Brock. Tô zoando. O Bell é quase igual a Charla. Ele também é meio tímido e sofre de um grave problema de falta de confiança em si mesmo. E por causa disso, os outros moleques sempre se aproveitam dele. Já a Xingo é o menino gênio da série. Enquanto o Kaoru é... É uma versão melhorada do Sasuke. Durante uma das aulas que fala sobre o passado na Terra, os alunos são informados que haverá uma excursão. Excursão essa que... É uma merda! Pois devido a uma tempestade gravitacional, os alunos são obrigados a entrar em uma cápsula de emergência. Cápsula essa que se soltou do ônibus espacial. Fazendo os alunos cair em um planeta desconhecido e belo. Cheio de animais e criaturas perigosas. Em um local cheio de mistérios misteriosos. Mas vamos, primeiro, apreciar esta linda paisagem. Ai, que bonito! E pode ser verdadeiro! Isso daí tá me lembrando muito a série do Issen. Uma série que tem até na Netflix aí. Cara, eu achei muito na moral essa série. Não sei, tá aparecendo aqui. Pelo menos tá me lembrando um pouco essas coisas, a questão deles viverem em outro local que não é no planeta Terra. Tem uma tecnologia que consegue mantê-los vivos e tal. E aí eles vão pro planeta que, pô, Ah, caraca, planeta Terra e tal. Enfim. Aqui tá aparecendo planeta Terra, mas não sei. Vamos ver aqui. Não é mesmo! Olha só! Mais bonito que essa paisagem é a música de fundo. É emocionante ver os personagens sentindo a natureza pela primeira vez, cara. Pois vale lembrar que eles vivem em colônias, onde tudo é artificial. O A é artificial, o sol também é artificial. O que chega a ser um pouco triste para um pra pensar. A natureza é realmente natural. Depois de apreciarem esta bela paisagem, eles se deparam com o primeiro dos meus problemas que virão pela frente. Ah, não. Só tem isso de comida? É foda. Para poder sobreviver, os personagens terão que trabalhar em equipe para achar comida e se proteger das criaturas perigosas. Algo meio difícil com esse moleque aí. Durante boa parte do anime, também vemos os personagens enfrentando desafios, diferenças e problemas emocionais. Geralmente ligados aos seus passados. Também tem todo um estresse que rola entre eles. Até porque viver no modo Tazan não é nada agradável. Em muitos momentos, eles brigam entre si, se perguntando Será que alguém vai vir aqui nos socorrer? Será que todos nós vamos morrer? Eu quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Mas, Charlotte... Porém, com isso também vamos descobrindo suas qualidades que garantiram a sobrevivência deles. Os personagens vão se conhecendo cada vez melhor, se entendendo, evoluindo juntos e assim criando um laço forte de amizade e união. Um exemplo de personagem que evolui é o Howard, que... É o moleque mais imbecil do grupo, cara. Sério. Você com certeza vai querer estrangular ele algumas vezes enquanto estiver assistindo esse anime. Ele sempre esteve acostumado com a vida de garoto rico mimado. Mas, com o tempo, ele foi mudando. Demorou um pouco, mas... Mudou. Um pouco. Logo mais pra frente, a nossa protagonista Luna acaba descobrindo que tem um dom especial. Que ajuda ela e seus amigos na sobrevivência desse planeta. E mais pra frente, mais segredos e mistérios sobre aquele planeta são revelados. E mais desafios perigosos vão surgindo. Mas, como eu não quero dar spoilers aqui, eu não vou entrar em grandes detalhes. Por favor. Mais uma coisa eu posso te garantir. Nesse anime, as coisas vão ficando cada vez mais tensas. Como diz o velho ditado, não julguem o livro pela capa. Esse anime pode ter esse visual meio infantil, mas ele tem vários momentos de suspense, cara. O que te deixa com mais vontade ainda de assistir o próximo capítulo. É assim que eu gosto. Vou baixar hoje já. Como sobrevivência, dividir, ajudar um ao outro. Tomar decisões rápidas pra não prejudicar o grupo. Decisões que podem matar. Matar pra sobreviver ou matar pra comer. Vou matar! Esses temas que geralmente não são colocados em animações infantis. Mais uma coisa que você com certeza vai fazer muito quando for assistir esse anime. E se você for assistir esse anime, é claro. É chipar. Você vai chipar muito nesse anime, cara. É cada chipar da monstra. Também, né? Uma série onde os jovens ficam presos em uma ilha por muito tempo. Cada vez ficando mais íntimos. É claro que você vai insinuar alguma coisa, né? Peraí. Tem até um episódio onde isso fica bem explícito. Deixa eu ver, eu vou voltar aqui. Mas é claro que isso vai insinuar alguma coisa. São quantos meninos aqui? É um, dois, três, quatro rapazes e três moças. E um gato. Robô. Então esse menor aqui pode ficar com um gato robô. Tem até um episódio onde isso fica bem explícito. É, mesmo tamanho. Mas é claro que isso varia de pessoa pra pessoa, né? Eu particularmente acho que Lunikaoro formaria um belo casal, cara. Assim como a Charla com o Bell, já que eles são um pouco parecidos, né? E a Menoli com o Howard. É, ou seja, não tem nada a ver um com o outro, né? Mas... Todo mundo sabe que quando um casal briga muito, dá um namoro. Mano, isso é apenas minha opinião, tá? No final do anime, os personagens já estão bastante amadurecidos. E mano... Foi muito... Rapaz, que barulho é. Mano, tô ouvindo um barulho aqui. É chuva, rapaz. Chuva pra caraca aqui. É emocionante, cara. Sério. Meu Deus. Eu quase chorei. Eu só não chorei porque é bem difícil eu chorar mesmo, tá? Porém, eu acho que as cenas finais foram meio mal exploradas, né? Tipo, só colocaram ali no encerramento e foi bem rapidinho, tá ligado? Se tivesse feito um episódio inteiro contando o que aconteceu, teria sido muito mais emocionante, cara. Aí sim eu teria chorado. Muito bem que eu não sei se rolou algo parecido nos OVAs, né? Posso estar enganado, não sei. Já que esses eu não assisti, tá? E nem tem como também, né? Porque nem dublaram e legendaram eles. Mas se você assistiu, comenta aí se rolou algum extra aí falando o que aconteceu com eles, né? E minha única crítica sobre esse anime é que tem alguns episódios, não todos, tá bom? Mas tem alguns episódios que parece que rola uma lentidão no desenvolvimento, tá ligado? Dando uma impressão que foram feitos apenas para encher linguiça. Fora isso, o anime é perfeito, cara. Isso é mais ou menos Planet Survival. Um anime que te emociona do começo ao fim, cara. Com personagens carismáticos com personalidades totalmente diferentes, tendo que trabalhar juntos para sobreviver em um lugar misterioso. Sério, eu adoro esse anime, cara. Ele te prende do começo ao fim. Agora pra você ter uma ideia, quando esse anime acabou, eu já queria revê-lo de novo, cara. E olha que eu não sou assim, não, tá? Pra mim, quando o anime acaba, acabou. Eu não tenho paciência pra assistir de novo, não, cara. Ele tem que ser muito bom pra eu querer reassisti-lo. Mas se você for um ataquinho que só gosta de anime de briga, talvez você não curta muito ele, né? Mas não custa apentar, né? A animação do anime também é muito boa, cara. É claro que teve alguns momentos ali que eu não pude deixar de reparar, né? Mas a gente teve uma pique de tuxa, queda na qualidade. Mas nada tão gritante em nível Naruto Dragon Ball. Outra coisa que eu não posso deixar de falar são das músicas de abertura e encerramento. Que são simplesmente lindas. Vai pegar copyright, seu trouxa. Ah, essas músicas me dão boas lembranças, cara. Na época que eu acordava cedo pra assistir esse anime, cara. Era uma vitória. Ah, bons tempos. Ótimos minutos. É um anime que merece ser lembrado, cara. Dá boas lições de vida e até de sobrevência. E infelizmente poucas pessoas conhecem e falam sobre ele. E geralmente as pessoas que falam sobre esse anime são as pessoas que assistiram ele pelo Alimax. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre esse canal, cara. Caso queira conferir. Lembrando que é um vídeo que foi feito lá no início do meu canal. Então não repare na qualidade baixa de edição, dicção ruim e voz abafada. Aliás, eu pretendo recomendar mais animes que passaram nesse canal, cara. Que poucas pessoas conhecem. Quem sabe de um certo doutor aí, né? E tá aí, gente. A recomendação. Depois me digam o que vocês acharam. Ou se vocês já conheciam esse anime, hein? Acho que só o Zoldi, hein? Me digam aí nos comentários, valeu? Galera, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Cara, eu achei muito maneiro aqui a recomendação dele. Eu achei muito interessante. Me deixou com vontade mesmo de assistir esse anime. Talvez eu até já baixe aqui pra poder assistir. Nos meus momentos vagos, né? Eu gosto de história sim, cara. Que tem um bom desenvolvimento dos personagens. Que não tem aquela apelação. Não precisa ser apelativo, né? Tanto que ele falou ali, ah, não tem insano e tal. Mas pelo que eu entendi, é um anime de sobrevivência. Eles vão ter que sobreviver e automaticamente, pelo que eu vi, eles vão ter que lutar com alguns bichos ali pra poder sobreviver. Vai ter algum tipo de ação, por assim dizer. Mas não é aquela ação forçada no estilo Dragon Ball, Naruto, esses animes shounens que a gente vê. Que eu gosto pra caraca, cara. Eu gosto muito. Eu falei, a gente vem, né? Assim, nós vemos, né? Certo é, nós vemos, meu Deus do céu. Então assim, cara. Eu gosto e eu vou baixar aqui. Eu até agradeço aí ao Vício Nerd pela recomendação. Vou deixar o vídeo dele na descrição do vídeo pra vocês lá. Deixa o like, o Zouco, cara. Que ele merece, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E espero gostar desse anime. Se eu gostar, eu também posso trazer uma reviewzinha falando sobre, beleza? Então, galera, muito obrigado a todos. Aguardem meus vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, ué. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Maria. Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Obrigado.